Hoje vou falar um pouco sobre o banco de dados Biogrid. Esse banco de dados é comumente referido como GRID, que seria um anacrônimo em inglês para repositório geral de datasets e interações. E isso, por si só, já dá uma ideia sobre qual é a diferença desse banco de dados para alguns outros, porque além de ter dados genéticos e proteicos, ele também tem com uma especialização interações proteína-proteína, que seria esse principal diferencial dele. Esse banco de dados foi criado em 2003 por três pesquisadores, principalmente, que seriam eles, o Mike Tires, o Chris Stark e o Bob Joe Breitzkowitz, inclusive, aqui, informação sobre eles. E eles são pesquisadores que são oriundos, participam do Instituto de Pesquisa Médica, Lunenfields-Tenenball, do Hospital de Montsinai, que são pesquisadores canadenses, são de Toronto, Canadá. Bom, além disso, eles ainda têm um órgão de fomento, que ajuda aí esse grupo, que seria, na verdade, o NIH e o CIH. O Instituto Nacional de Saúde, no caso do INH, e o Instituto Canadense de Pesquisa de Saúde, que seriam órgãos governamentais ligados à saúde e educação, que faz esse fomento. Ao longo do tempo, o Biogrid, ele teve algumas expansões. E, além de interações proteína-proteína, ele começou também a fazer interações química-proteínas e análises pós-transcricionais. Ao longo desse processo também, ele foi adquirindo uma gama de parceiros. como, por exemplo, o Instituto de Montreal, grupos de Institutos de Montreal e grupos na Faculdade de Christenton também. Dá para se observar aqui essas parcerias. Também o Endressagem de Burro. Bom, além disso, o Biogrid, ele também conta com alguma gama de outros projetos que estão associados a ele. Como, por exemplo, projetos temáticos de coração. Aqui. Como, por exemplo, projetos atualmente focados no coronavírus. E o Bictina, Proteasoma, além de outros específicos ao longo do tempo. Aqui eu separei, eu acabei não falando no momento, mas aqui está o primeiro artigo, né, desses pesquisadores com a criação do Biogrid. E também, outros fatores associados a ele, recursos, seriam uma extensão. Você pode botar no seu navegador, que faz a análise de genes e proteínas, que te dá a identificação, como pode se observar aqui. E também uma chave de pesquisa, exclusivamente, para você poder ver screens, né, baseados em métodos de CRISPR. E também está associado a ele. Ele é um banco de dados que tem tanto a possibilidade de você receber informações, dele receber informações, via pesquisa e envio direto, como também através de associações contra os bancos de dados conhecidos, como o Flybase e... Deixa eu botar aqui os parceiros, que mostram aqui. Aqui, Flybase, Gene Database, Databank, NCBI. Então, ele tem essas duas opções. Inclusive, tendo várias informações curadas, com um grupo de 15 curadores principais e também um grupo de ex-trabalhadores e associados, fazendo a curação da data que é inserida nesse banco de dados. Agora, eu vou fazer também uma pesquisa nele, que ele tem a pesquisa, né, o Kiri aqui, que você pode pesquisar tanto por um gene ou por uma proteína. Vou pesquisar essa proteína aqui, que é uma proteína relacionada com o ubiquitin-like, de modificação pós-transitucional. E aqui mostra pra gente dois resultados que eles tiveram, que tiveram curação. Foram verificadas as fontes, curação através de literatura, ou também através de própria verificação dos contribuintes. E aqui, exemplos de proteínas que foram submetidas ao site, né, diretamente, se que a curação ainda não foi feita. Aqui tem algumas funções, interações aqui, o principal do Biogrid, interações de proteína e proteína, de vias e processos biológicos, focados, inclusive, em organismos de modelo, é o principal foco do Biogrid. E aqui pode-se observar um banco de dados aliados, onde você tem essa mesma proteína em diferentes locais, como o Niprot e o CRISPR database. Aqui também tem a questão de manutenção do site. Ela é feita a manutenção por esse grupo, né, esse grupo do Biogrid principal. E a manutenção dele, a última, foi feita em 1º de julho de 2021. Tendo aqui, sendo a versão 4.4.199, adicionando várias datas, né, várias informações novas de tanto associações químicas como pós-transficionais, sendo de forma constante, o site atualizado para poder ter uma revisão desses dados presentes nesse banco de dados. e até a próxima.